Na Renascença, com o apoio da Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt E hoje, em condições normais, teríamos a segunda parte do episódio de ontem sobre Gustavo Santos. E em condições anormais? Em condições anormais, vi-me forçada a fazer aqui uma ambulância na programação, por causa das cerimónias fúnebres da Rainha de Inglaterra. Ah, então vamos fazer um minuto de silêncio? Não, não, pelo contrário, vamos ver quem é que andou a fazer barulho durante todo o dia de ontem. Na RTP, tínhamos um clássico. Centenas de milhares de pessoas pelas ruas de Londres para sair à passagem do caixão. José Rodrigues dos Santos, já a SICA prestou também um valor seguro. E aqui, a abadia do Westminster, não há ninguém a não ser militares e forças de segurança. E a Clara de Sousa. Clara de Sousa, exatamente. Enquanto isso, a TVI apostou numa dupla. Na impossibilidade de Cristina Ferreira estar presente, como tão bem avisou, a Casa Real Britânica não teve a decência de adiar por mais uns dias um funeral. Não se faz, não se faz. Porque quem tinha esperado até agora, esperava mais três ou quatro. Obviamente. E lá tiveram de ir Nuno Santos e Manuel Lijo Rocha. Uma dupla improvável. Mas tudo está bem quando acaba bem. Depois do casamento de Liliana e Bruno, de Carvalho, no solar do Passo, na Algocha, Rocha está de volta ao seu lugar, junto à abadia do Westminster, a falar de transepto. Por exemplo, o presidente americano Joe Biden, o presidente francês com a sua mulher Jill, o presidente francês Emmanuel Macron, também com a sua esposa, já estão no interior da abadia do Westminster. Eles vão ocupar o transepto, ou seja, tudo aquilo que rolou perpendicular à nave central. Sempre a aprender, sempre a aprender. Aprendi mais uma palavra nova. Não dura sempre. Por acaso, tenho pena que o Judite Sousa tenha dado uma de rafa e renunciado também ela a compromissos internacionais, porque costumava ser a Judite a fazer parada com o Gocha. E um momento destes, da morte da rainha aos 130 anos, era uma boa ocasião. 130? Sim, 130, segundo as contas da Judite. O respeito que existe por esta mulher, que marca a história dos últimos 100 anos. Uma mulher que viveu a Primeira Guerra Mundial, que teve que lidar com o Winston Churchill, a gestão da posição do Reino Unido, junto dos alivados. Conheceu o Galileu Galilei. Ora, se Isabel II já era rainha na Primeira Guerra Mundial, tem de ter nascido ali em 1890 e picos. Bom, mas esqueçamos a Guerra Mundial e falemos da guerra de audiências. Cada canal tratou então de enviar os seus melhores ativos para Londres, não é? Já vimos. Sim. Jair Luís Bechantes, Clara de Sousa, Manuel Luís Gocha, já a CMTV. Teve de mandar o que havia? Bom dia, bom dia a todos. Aqui diretamente Londres, aqui à minha retaguarda, como podem ver, a magnífica abadia do Westminster. E este tempo bastante frio, bastante nublado. O ambiente aqui em Londres, pode-se ver, é de constranação, é de dor, porque os ingleses têm passado aqui alguns dias que pensam que estão a viver um sonho. É isso. Duarte Ciopa. Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Ou era Ciopa, ou era o Francisco Cuninho. Olha, também podia ser o Gonçalo Quinas. Já não, já não, nem isso. Sabes que ele é interessante que foi contratado pela TVI. Não pode. Mas valeu a pena entrarem em despesas para enviar Duarte Ciopa para a capital britânica, porque é muito mais interessante vê-la partilhar fun facts sobre a rainha em frente a Westminster do que ali em frente ao Pinho Doce de Benfica. Mas há aqui algumas curiosidades, como por exemplo, ela não admitia que alguém chamasse a atenção os cães. Eles tinham um quarto luxuoso e inclusive mudava-se os lençóis todos os dias dos cães, e eles comiam às 5 da tarde, impertindivelmente, ou um bife ou então um peito de frango de uma bandeja em prato. Sabes que vai ser assim a nossa conversa, Inês, no funeral da Ana Galvão. Daqui a muitos anos. Como se ela não estivesse aqui, faz lá. Sim, sim. Olha, sabes que ela dava sempre de comer à Vicky impertindivelmente às 4 e meia. E sabes o que é que ela comia, não é? O que é que a Vicky comia? Um bifinho de tofu servido em madeja de prato. Pobre cão. Por acaso a Vicky vai ficar contente nesse dia. Finalmente vai poder comer um bife. A sério. Normalmente nos funerais há sempre alguém a dizer sobre o falecido. Era um grande homem. Duarte Ciopa está mais focado no melhor amigo do homem, que é o cão, não é? Mas não é o único. Também a Ágata Rodrigues, em estúdio, está de volta da mesma temática. É verdade, Duarte Ciopa. E esses detalhes que nos tens, que nos contaste agora que partilhaste connosco, sem dúvida que mostram que é uma mulher que o mundo não vai esquecer. Ora, e como todos sabem, esta mulher tinha muitas particularidades. Uma delas, ela era literalmente uma amante de cães. Literalmente não. Não era... Não! Não, não. Não se irritem com a questão do literalmente. Claro que irritamos. Claro que irritamos. Mas elas dizem que isto muda tudo. Não, é porque... Ai, literalmente morri. Não, estás aqui a contar-me esta história. Não morrestes. E era... Amante que agora fiquei com imagens horríveis na minha cabeça. É, essas imagens que vamos. É o género de notícia que o mundo não está preparado para receber isto. da Rainha Isabel II a ser literalmente amante de cães. Já estou a imaginar as manchetes dos tabloides ingleses. Rainha apanhada em clima de grande intimidade com um dos seus corguis. Há quem fale já em casamento. Ah, então não seria um casamento real, mas um casamento royal canin. Por causa da marca. Sim. Com muito pedigree. Sim. Paulo. Coisa que a Ágata não fez. Nós optámos aqui por não rir. Pois é, pois é. Optámos por não rir do trocadilho da Ana. Coisa que a Ágata não fez. Quando deu o mote para esta emissão dedicada, relembra um funeral. É claramente aquelas pessoas que ficam nervosas com vontade de rir nos enterros. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ora bem, isto para vos dizer que nós vamos estar a acompanhar em especial o funeral de Rainha Isabel II. Como viram, Duarte Ciopa já está pronto a partir de Londres naquilo que será uma operação nunca antes vista. De facto é uma operação nunca antes vista. Pois não, mas há os nervos. Nunca antes Duarte Ciopa fora para o Reino Unido importunar cidadãos ingleses. Acontece que eu e o meu câmara, o Joel Pinheiro, fomos acompanhando estas pessoas e reparámos que ao saírem da abadia do Westminster, onde estavam os restos mortais de sua majestade, as pessoas saíram muito comovidas. Eu encontrei uma pessoa que estava sentada assim cá fora e ela chorava compulsivamente. Fiquei impressionado. Sentei-me ao lado dela e perguntei-lhe o que é que se passava. E ela disse-me, eu não acredito porque esta rainha não tinha que morrer. Entretanto, eu pergunto-lhe se ela estava bem e disse-lhe que a rainha tinha conseguido a imortalidade. E ela virou-se para mim e disse. E disse o quê? O quê? É um desafio. O que lhe há dito esta pessoa, Duarte Ciopa? Hipótese A. Não me chateis e meta a imortalidade no Correio da Manhã. Hipótese B. Gosto muito das manhãs cheias, mando cumprimentos meus à Filipe Castro. Ou hipótese C. Não tens nada a ver com isso. Eu acho que é B. Eu voto na hipótese A, sim. Na verdade, a resposta era nenhuma das anteriores. Ela deixou-nos e não volta mais. E eu já me desprevê-la. Muito interessante todo este diálogo. Ainda bem que partilhaste com o Número de C. Duarte. Até depois, Duarte. E depois, e depois. Depois ela foi sem marcar. Isto é uma história muito triste porque, reparem, era uma pessoa que já estava a chorar à saída de uma igreja e ainda volevou com o Duarte Ciopa. Deve ter chorado ainda mais. E sentou-se ao pé dele. Sim, sim. Ele foi sentar-se. Espero que tenha feito assim um tap-tap no ombro. Melhor que este diálogo que não leva a lado nenhum só se Duarte Ciopa partilhasse connosco a receita da supermesa favorita da rainha. Felizmente a Ágata já está a tratar desse assunto. Por isso, já temos aqui o chefe Tiago César connosco. Obrigada. Olá, bom dia. Tudo bem, chefe? Tudo bem. Tudo. Obrigada por ter vindo. Ora bem, isto para dizer que a rainha Isabel II adorava o chocolate. Adorava a bola de chocolate. Ah, pois. Eu já percebi. Ela é um bom prato. Era um bom prato. Ela é um bom prato. É das coisas mais estranhas para se dizer sobre alguém que está morto, não é? Mas é um bom garfo o que diz. Não é um bom prato. É que dito um bom prato, é como se a Ágata pondrasse provar um pouco de rainha. Eu já estou a imaginar à noite em casa. Meninos, hoje o jantar é restos mortais. Secretos de Isabel II. Uma chávina de rainha para cada um. Disseste chávina. Ah, até que disse. Vamos trazer aqui bolo de chocolate e mais qualquer coisa. Já vejo aqui umas chávinas. Uma chávina. Já o chá inglês. O chá inglês. É uma chávina da rapina. Aí a volta. Bom, mas vamos lá aprender mais coisas absolutamente irrelevantes sobre a rainha. Além de gostar do bolo de chocolate, de quem é que gostava mais a Ginha? Ginha? Sim. Ginha. Os amigos próximos, como eu, era assim que lhe chamavam. Falava-se que a rainha adorava o seu belo gin e o gin fazia parte. Ultimamente já não, porque os médicos tinham-lhe retirado essa bebida alcoólica. Mas eram tudo para formas de que a rainha seguia atentamente e religiosamente, como aqui impõe, todo este horário britânico que tem que ser cumprido. Por isso, hoje também este horário vai ser cumprido aqui com estas cerimónias. Há bocado estávamos a simular o funeral de Ana Galvão. Já esta conversa vamos ter no funeral da Inês. Ah, pronto. Ultimamente o médico tirou-lhe aquelas bebidas alcoólicas todas que ela não estava. Coitada. Ela não estava bem já. Mas é para isto realmente mais vale falecer. Chamavas-me o quê? Ginês. A Ginês. A Ginha de Gajinha, porque eles tinham lá a pessoa portuguesa, era a Gajinha. Está bom, está bom, está bom. Está bem, está bem, está bem. Olha, vocês repararam no meio disto tudo na frase dita por Duarte Ciopa, que passa a citar. Eram tudo para o formas de que a rainha seguia atentamente e religiosamente, como aqui impõe, todo este horário britânico que tem de ser cumprido. São muitas horas em direto, João Marques. Duarte Ciopa, ele tinha acabado de começar. Duarte Ciopa acaba de nos dar uma verdadeira lição. Neste caso, a lição é como juntar 23 palavras que, assim juntas, não têm qualquer nexo. E por falar em... E nem um transepto. Nada. Nada. E por falar em intervenções sem nexo, a Ágata quer dizer qualquer coisa. E eu recordo que é uma emissão sobre um funeral. Relembro isto porque a apresentadora da CMTV parece ter-se esquecido. Nós fomos acompanhando, vamos estando contigo, Ágata, e vamos estar com os nossos espectadores da CMTV. Até já. Até já, até já. Mas olha, uma coisa... Vou-te fazer uma pergunta, mas para me responderes depois. Já compraste o meu... A minha prenda? É que tu foste para mim. Fiquei aqui em estúdio, mas eu aguardo uma lembrança. Tudo a ver. Será que ela também faz isto noutros funerais, assim, em civis, não é? Imagina, um colega volta ao trabalho para ir ao funeral da avó e ela liga-lhe. Olha, já compraste a minha prenda? Eu aguardo uma lembrança. A tua avó era de onde? Puxá-lo. Ótimo. Olha, traz-me um bolo do caco e uma poncha. Exato. Ela quer aquela t-shirt. O meu amigo foi ao funeral e só me trouxeste a t-shirt. Exatamente, ao funeral da rainha. Exato. Entretanto, em Londres, Duarte Ciopa já parou felizmente com estes monólogos e encontrou alguém com quem conversar, um especialista. Ah, um especialista em família real? Não, especialista em infraestruturas. Ou seja, um homem que percebe casa real no sentido em que sabe como se constrói uma. João, tu continuas comigo. João Alves é um engenheiro que vive aqui em Londres desde 2018 e tem acompanhado muito esta vivência da rainha. Margaret Thatcher foi também uma figura muito importante e que acompanhou a rainha no seu percurso e no seu reinado. Sabem quem é a Margaret Thatcher? Quem é? Era uma mulher que gostava muito de tocar. Ah, the touch me, the touch. Touch me, I want to be your buddy. Mas nem só de engenheiros imigrados em Inglaterra se faz esta emissão. Também temos a Carla. É verdade, nós sobres, Agatha, nós aqui temos muitos imigrantes aqui em Londres e eles vão passando, vão cumprimentando, querem tirar fotografias, mandam beijos para ti também, beijos para ti, para a Maia e é um carinho muito especial. Nós temos aqui connosco a Carla. Ah, meu querido, meu Deus, eu nem acredito. É um prazer, é um prazer. Muito obrigado, Carla. Eu volto a recordar que isto era um funeral de estado, mas relatado pela CMTV parece um festival de estádio, uma espécie de festival do panda, em que o panda é o Duarte de Ciopa, está lá a alegria das pessoas quando vêem. Eu sei que ontem, para aquilo que nós falámos há pouco, a Carla tinha encontrado aqui uma figura muito especial da realeza. O príncipe Harry. Ah, meu Deus, foi uma animação, olha, foi uma emoção muito grande. Foi mais emoção do que me ver a mim. Não, não diga isso, que eu acho que ele beijava aos pés, senhor. É muito engraçada a Carla. Muito engraçada, porque é de funerais mais divertidos onde eu já fui. Olha, quando eu morrer, convidem a Carla, que eu quero que aquilo seja divertido. Por acaso eu gostava de ver isso, o príncipe Harry corvando-se para beijar os pés de Duarte de Ciopa, enquanto lhe diz, adorei aquele seu programa na CMTV, que era o Separados pela Vida. Fazia-me lembrar a minha relação com o resto da família. Mas eu estou com umas, olha, nem sei, se estou mais feliz por vir aqui, por ter essa possibilidade de estar aqui, ou de ter visto, oh, meu Deus. É verdade. É verdade. Essa senhora não sabe se gostou mais de ver a Rainha Morta ou o Duarte de Ciopa vivo. E eu percebo em decisão, porque eles em termos de expressividade facial são muito parecidos. Desparado. Estou a exagerar, claro. A Rainha não parece de ser. Bom, muitas vezes as pessoas pensam no que gostariam que acontecesse no seu próprio funeral. Não sei se vocês já fantasiaram antes. Uma pessoa que já te defendeu na CMTV, tu brinca. É verdade, mas uma coisa não muda a outra, tem de facto uma cara seráfica. Bom, as pessoas às vezes pensam no seu próprio funeral, não sei se já pensaram nisso, querem que as pessoas chorem, que estejam contentes, que comam, que não comam, que bebam, que espalhem cinzas no mar. Ah, eu quero essa. Eu quero que espalhem as minhas cinzas no mar. Charme no mar. Quero que esbanjem em boa forma e enchar-me. Eu, a partir de hoje, já sei o que quero pôr no meu testamento vital. O quê? Eu exijo a alguém no meu funeral, pode ser uma de vocês, talvez a Ana, a gritar Maia, estou aqui! Durante o dia de hoje, várias pessoas nos cumprimentam, que mandam beijinhos para Portugal e também eles sentem que são portugueses, embora tenham em Londres, mas o coração deles continuam em Portugal. Carla, um beijinho grande. Obrigada, foi um prazer. Um beijinho. Ágata, um beijinho para ti também. Ágata, Maia, estou aqui! Que toque bom! Estou aqui, é o pé da rainha que morreu! Bom, eu endereço aqui os meus sentidos de pesa. À Família Real, claro, não é? Não, à redação da CMTV, porque esta emissão foi de partir o coração.